Vale lembrar que até agora as criações do Rio Paraná não foram afetadas pela seca que atinge o Noroeste Paulista. O Globo Ural se despede por hoje. Um bom domingo. Se cuida, gente. Bom dia e até a semana que vem. O Globo Ural. Oferecimento Gravia. Quem faz com aço, faz melhor com gravia. Legenda por Sônia Ruberti